Olá, Kate, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com a polícia, esse golpe funcionava há cerca de dois anos em uma escola particular aqui de São Luís. O nome da escola não foi divulgado. O golpe era aplicado por um funcionário da escola na área de tecnologia. O prejuízo que essa escola teve até agora passa de 90 mil reais. Eu conversei com o delegado Odilardo Muniz, que é da Delegacia de Combate a Crimes Tecnológicos e que investiga também o caso. Ele explicou como o golpe funcionava e como a polícia chegou até o suspeito. Era feito abaixo dos boletos no sistema da própria escola. Então, não havia a entrada do dinheiro, mas havia sido feita abaixo de boletos, não só de mentalidade, como de taxas. Recebemos a denúncia da escola. Primeiro momento, analisamos os dados do servidor da escola. A escola tem um servidor, tem um sistema. Foi feita a análise desse servidor. Foi chegado as conexões, já que houve acessos no sistema da escola, fora da escola e fora do horário de funcionamento da escola. Foram feitas representações de buscas, justamente de computadores, que acessaram esse servidor da escola. E ontem nós demos as buscas, aprendemos material. Será feito pedido judiciais sobre esse material ao magistrado. E tão logo sejam concedidos, vão ser periciados e encaminhados à judiciária. Kate, o suspeito não foi preso. Apenas o material foi apreendido, celulares e computadores. E a justiça aplicou apenas também, Kate, uma medida de afastamento. Ele não pode se aproximar da escola e também não pode sair de São Luís. De acordo com o delegado, os pais que foram beneficiados com o golpe podem também ser ouvidos e também terão que pagar o valor que a escola não recebeu. O suspeito será ouvido hoje por volta das 16 horas. A escola tem os dados da baixa dos boletos e vai e deve cobrar, no caso, os valores que não foram cobrados nos últimos dois anos. A polícia considera esse como um crime de estelionato que pode levar a até cinco anos de prisão. A denúncia foi feita no início do ano, mas só agora as investigações chegam, então, a esse suspeito com a apreensão desse material. O delegado explicou a complexidade desse tipo de investigação. Nós temos que fazer quebras de dados telemáticos, quebras de dados de conexão. E algumas vezes essas conexões demoram a chegar para a gente, né? Justamente pedindo também algumas operadoras de internet esses dados. Então, logo chega-se, a gente dá a analisada e pede, faz o pedido ao judiciário justamente para materializar isso através das buscas e apreensões. As investigações, então, seguem, Kate. Como eu falei, o suspeito será ouvido hoje, às 16 horas, e deve dizer se havia mais pessoas envolvidas ou não nesse golpe, como eu disse, praticado há dois anos aqui em São Luís, com prejuízo de mais de R$ 90 mil para essa escola particular. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.